e a partir de agora está entrando no ar. Que que é mesmo? Ah, lembrei. Está entrando no ar aqui no lixão. Cinco pra sete na capital dessas Minas Gerais desejando pra você uma ótima noite. Muito obrigado você que ficou no lixão até agora e pra você matar a saudade de tanta gente que pede. Está entrando no ar. Frases antes de morrer. Frases antes de morrer. Tá bom, eu confesso, fui eu. Pronto. Frases antes de morrer. Ah, que bobagem, pra quê? Pagar passagem. Frases antes de morrer. Seu mal e detrouxa mesmo, só volta semana que vem. Frases antes de morrer. Ué, gente. Essa velocidade toda é normal. E morreu. Frases antes de morrer. Meu bilhete está premiado. ganhei. Frases antes de morrer. Esse elevador está descendo muito rápido. Segura aí. Frases antes de morrer. Não interessa se você não tem mais dinheiro. Se não trouxer mais, eu vou contar tudo pro seu marido. Frases antes de morrer. Nossa, saiu meu fundo de garantia. Frases antes de morrer. Como dividir a muamba, viu? Um podre. Frases antes de morrer. Sou eu? Sim. Quem tá aí? Quem é que tá aí? Se não respondeu, vou descer a porrada, hein? Frases antes de morrer. Eu contei suas balas. Você já tirou todas já. Segura aí. Frases antes de morrer. Nossa, vovózinha, por que servem esses dentes tão grandes? Frases antes de morrer. Pode, vai. Frases antes de morrer. Ah, a roleta russa é só uma chance em seis de dar zebra. Então vai aí. Frases antes de morrer. Podem vir, na faixa os carros são obrigados a parar, povinça. Opa. Frases antes de morrer. Será que se eu gritar eu provoco uma avalanche, hein? Olá! Frases antes de morrer. Ah, não tô enxergando nada. Peraí, vou riscar um fósforo aqui. Isso, risca aí. Deixa eu ver. Isso, risca aí. Frases antes de morrer. Ah, fica frio, velho. O navio já desviou do iceberg. Frases antes de morrer. Ah, eu posso pegar no fio terra que não dá choque. Quer ver? Deixa eu ver, pega aí, pega aí, pega aí. Frases antes de morrer. Esse Viagra funciona mesmo. Ah! Tocino. Frases antes. Frases antes de morrer. Eu vou hipnotizar a serpente olhando os olhos de lá, olha só. Frases antes de morrer. Ó, acerta a maçã. Cuidado com minha cabeça. Olha aí. Olha que beleza, hein? Frases antes de morrer. Eu acho que você errou o caminho. Esse aqui não é. Tá escrito ali, ó. Morro da Rocinha. Sacanagem. Ai, ai, ai. Frases antes de morrer. Ei, o que você tá fazendo aqui, hein? Eu vou chamar a polícia, hein, velho? Oi. Frases antes de morrer. Não, senador. Dessa vez eu vou ter que publicar, viu? Ó. Frases antes de morrer. Que cara teu que vem caminhar, ô seu gay. Nossa. Frases antes de morrer. Só mais essa missão, tá? E a gente volta pra casa. Já tá bom. Obrigado, viu, gente? Obrigadão. Até por causa do horário. Muito obrigado. GAAAFFITI! GAAFFITI! 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 Obrigado.